Como medida para tentar conter a propagação da variante Ômicron do coronavírus, a Itália começará, a partir de 10 de janeiro, a disponibilizar a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 após quatro meses da segunda aplicação, e não mais depois de seis meses como era feito até agora. Isso foi confirmado à mídia italiana pelo comissário extraordinário nomeado pelo governo para administrar a emergência. Francesco Figliuolo